Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais O Magela, muitas pessoas aqui no chat estão falando assim, Magela escrevendo o livro Os caras também são filhos da bolsa Não, mas outra coisa, eu escrevi o livro através de um programa de voz No notebook com o programa de voz, eu escrevia e mandava para a Ana Cláudia Rezende que fazia a revisão É claro que saia, mal formatado Não sai 100% Não, não sai nem 60% E em 7 meses eu escrevi um livro de 264 páginas que eu imaginei que não conseguiria fazer 100 E parei porque senão ia virar bíblia Como chama o livro, Magela? Um cego de olho no futuro Já peguei aqui Se puder chegar aqui perto, um cego de olho no futuro pela editora Não fala o nome, depois eu te conto Depois eu te conto Vai ter a segunda versão Aliás, falando nisso É que já mudou a editor Mandei para você o seu Apenas uma pergunta Você leu? Eu li Eu li a capa A capa Já é um bom começo Que filha da puta Eu li a capa aqui, está aqui E leu agora Esse WhatsApp Cara, se você não leu, como é que eu vou ler? Você precisa ler primeiro Depois eu leio Não, boa desculpa Não, e tem uma desculpa que o pessoal fala Você leu? Li, claro O que você gostou? Não, gostei de tudo É, esse WhatsApp que está na tela é para comprar teu livro, Magela É, tem muitas empresas que estão comprando uma quarta de dez, cinquenta Sempre para dar para os funcionários Que ficou extremamente resiliente, motivacional E engraçado que eu conto Os bastidores, né? Os bastidores da escolinha, da praça Eu conto, teve uma vez que eu fui com um amigo meu lá na Praça Nossa Ele tinha ido da primeira vez A gente estava no camarim E estava o Moacir Franco Aí, de repente, o sacana do Moacir Franco Foi tirar a roupa E eu não sei se vocês têm uma informação O Moacir Franco, ele tem realmente A chibata Um talento enorme É mesmo, é Ele é o Kid Bengala do humor Caralho Quando ele vier aqui, pede ele para mostrar Menino É Moacir Franco, né? O Pinto cresceu Ela está goelando o outro, velho Menino, mas foi Olha, ele tirou a roupa lá E veio para o meu lado Meu amigo me tirou Assustou Tirou da rede e falou Magela, vou te contar um negócio Essas mulheres que estão com o Moacir Franco Você pode ter certeza Não é por dinheiro, não Certeza Certeza Uma ignorância Caralho, pirocudo o Moacir Não, é igual aquela piada Os cruzamentos Você sabe o que dá o cruzamento de égua com o jumento? O que? Dá dó Dá dó da égua Ainda bem que eu não enxergo Porque ele diz que o negócio é horroroso É mesmo É mesmo Caraca, eu consigo outro em pé E aí eu fiquei Porra Não, você não sabe O veterinário da fazenda Falou para mim Falou sobre o porco Disse que o orgasmo do porco demora 30 minutos O que é isso? Olha que inveja 30 minutos? Isso é porque ele é porco Você já imaginou se ele fosse assiadinho Tomasse banho todo dia Passasse um perfume? Porra, durava uma hora e meia Agora está explicando por que o bacon é tão gostoso Porra, verdade Caraca Um lombinho, né? E o Bilal Eu não sei Eu não enxergo, mas diz que o Bilal É saca-rolha Do porco Parece um parafuso, né? É, parece um saca-rolha Para encaixar com a porca Para encaixar na porca Deus faz tudo certinho Por isso que a porca é a porca É É a porca, exatamente Para poder dar aquela Outra coisa, Bola Você sabe por que, Bola? Que o cachorro lambe o saco? Lá vem ele Não sei, Magela É porque ele consegue Olha, que coisa mais injusta, né? Na próxima Na próxima Na próxima Eu quero nascer, cachorro Se eu conseguisse Acho que ela lambe o meu Você vai ter problema de costela Eu não vou tirar dos A pessoa não tira A pessoa não tira A fila não tira a costela O bolo ia chegar em casa A mulher pode ir embora Eu não preciso de você Quero saber mais de você, não Se a galera chama na mão Imagina na boca